Eu quero uma casa no campo Onde eu possa compor muitos roques rurais E tenha somente a certeza Dos amigos do tempo e nada mais Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Bastando soletes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas canchadas Eu quero a esperança de óculos E meu filho de puta legal Eu quero plantar e colher com a mão A pimenta e o sal Eu quero uma casa no campo